Música Alguma se existe um pouco e digo muito mais O que eu quero dizer A vida é fácil que me passa a gente for de mal A cabeça dela que eu espero é o tempo comercial Alguma se existe um pouco e digo muito mais O que eu quero dizer O que se passa na sua mente e eu quero saber Se dá um dia com a semente ou outro, sempre vai ver Você se estica um bom pedido, muito mais Se não quero nascer Mais um vale nesse doar nascer, eu quero perder Se não me arrompa, não é só tudo que eu devia saber Você se estica um bom pedido, muito mais Se não me arrompa, não é só tudo que eu devia saber Se não me arrompa, não é só tudo que eu devia saber Se não me arrompa, não é só tudo que eu devia saber Você se estica um bom pedido, muito mais Que quero você 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 Obrigado.